Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer e dessa vez rapaziada Sinceramente foi um absurdo aqui o que a FTG fez com o jogo rapaziada E cara, meio que tipo, na minha opinião eles meio que devem estar acompanhando, não sei, meu canal por exemplo Porque não é coincidência mano, não pode ser coincidência Eu já tenho notado aí essas coisas faz tempo rapaziada, eu já vou falar o que aconteceu de absurdo aí no jogo Mas antes deixa eu falar aqui que meio que não é coincidência no jogo né Beleza, eles querem dificultar o jogo, ok rapaziada, eles podem dificultar o jogo, até porque o jogo é muito fácil Porém rapaziada, eles não melhoram o jogo, beleza, veio aqui os novos eventos né, de times Mas beleza, foi adicionado mês passado e nesse mês, o que teve de novidade nesse mês? Não teve nada rapaziada, é aquilo rapaziada Se eles continuarem dificultando o jogo e não incrementar nada adicional de conteúdo Que valha a pena né, não é essas porcarias aí de jogadores da semana que basicamente quase todos não valem a pena Eles só vão perder público rapaziada, só vão perder público E por que que eu digo que eles basicamente assistem o meu canal? Simples rapaziada, eu vou dar aqui inúmeras hipóteses aqui rapaziada Vamos lá, primeira coisa, primeira opção aqui foi lá no DLS 20 mesmo né rapaziada Que eles eu acho que trocaram no 21, que era o... quando você liberava aqui o jogador rapaziada O jogador lendário né, você liberava um jogador lendário e você ganhava técnico lendário E lá no DLS 20 mesmo, eu avisei a rapaziada, pra só comprar jogador lendário de overall 80 Pra ganhar técnico lendário, pra conseguir upar o time aí o mais rápido possível Quem fez isso naquela época conseguiu aí upar o time muito de boa aí O que que eles fizeram? Eles tiraram o técnico lendário e colocaram o técnico raro pra dificultar mais o jogo Beleza, depois eu postei um vídeo aí de bug de avanço pra você poder avançar o seu jogador aí no maior viral possível Seja ele mais 12, mais 11, mais 13, se fosse goleiro Então por exemplo, na época quando você ganhava avanço no jogador Você... eu contrato aqui o Precite, eu poderia upar ele até 9.1, 9.2, 9.3 E eu ensinei um bug na época pra você conseguir sempre um avanço, né Porém, assim, basicamente, demorou uns 10 dias, o jogo atualizou e tirou isso, mano Tirou o avanço e agora só upa todos os jogadores mais 10 de overall Então assim, se você contratar o Precite agora, você só vai upar até 90 Você não vai upar mais até 9.1, até 9.2, até 9.3 Outra coisa, rapaziada, foi o bônus de anúncio no final das partidas, rapaziada Que antigamente dava... dobrava até 200 moedas nos anúncios, né Aí, eu sempre falei pra rapaziada, upa o estádio o mais rápido possível O centro comercial, pra você sempre pegar 200 de bônus no final das partidas Então, o que que eles fizeram? Cortaram o bônus de 200 e deixaram no máximo 100 de bônus aí ao final das partidas, certo? Então, vamos lá Qual é o próximo? O próximo já é mais recente, rapaziada Bom, rapaziada, o próximo já é mais recente Que é aqui o centro comercial, né Vocês sabem que no ano passado eu sempre falei Gasta todos os seus diamantes aqui investindo no centro comercial Porque vai te ajudar bastante O que que eles fizeram? Reduzir o bônus do comercial de 40% para 2% Para 2% não, para 10% no nível máximo, no nível 5, né Então, assim, não vale a pena você pagar mil diamantes pra ter 10% de moedas no final das partidas Não vale a pena, rapaziada Então, nem gasta aqui no centro comercial Caso você queira gastar o seu diamante E agora, vamos para o assunto do vídeo E vocês sabem que eu falei que é basicamente inútil Essa parte aqui de recrutamento, né Porém, eles fizeram ser útil, né Eles fizeram ser útil, rapaziada Olha o que que eles adicionaram de novo no jogo Olha a grande novidade do jogo, rapaziada Notaram alguma coisa de diferente? Sim, rapaziada O olheiro lendário agora está por diamante É brincadeira, viu É brincadeira, rapaziada Tá por 50 diamantes Então, agora sim Aquilo que era inútil no jogo Que eles tinham adicionado Agora, se você quiser abrir vários olheiros lendários Vai sim valer a pena você gastar aqui mais de mil diamantes aqui Vai conseguir desconto de 10% nos olheiros Então, assim, se você abrir uns 200 olheiros Você já vai começar a lucrar se for investir aqui no recrutamento Mas é aquilo, né O diamante é muito difícil de conseguir no jogo, rapaziada Então, acho que dificilmente alguém vai querer abrir aqui o olheiro lendário, rapaziada E, cara, é um absurdo Porque antes o olheiro lendário era 500 moedas E isso você conseguia durante 3 partidas Caso você estivesse com o seu estádio upado E agora está por 50 diamantes 50 diamantes você vai ter que ganhar pelo menos 2 divisões aqui no modo online Para conseguir 50 diamantes E olha quantos jogos você tem que jogar até ganhar Por exemplo, aqui, da 14, na divisão 14 aqui Você vai ter que ganhar 7 jogos 7 jogos para conseguir ser campeão Lembrando, é sendo campeão que você tem que jogar 2 divisões Se for por promoção você ganha bem menos diamante, rapaziada Então, assim, cara Eles... beleza Pode dificultar o jogo Mas, pelo menos, melhora o jogo, cara Senão, só vai perder público Só vai perder público aí no jogo, rapaziada Então, é isso Esse foi o vídeo de hoje Expressando aqui minha indignação com o jogo Espero que eles vejam Eles vejam Até porque, basicamente, como eu disse Não é mais coincidência Porque uma vez, duas, três, pode ser coincidência Mas, tudo que eu falo aqui que vale a pena no jogo Eles vão lá e dificultam Então, cara Não pode ser que seja coincidência, né Provavelmente, algum funcionário da empresa Deve assistir o meu canal Ou algum canal gringo Deve, não sei Pegar um tipo de conteúdo E passar para a língua deles E aí o funcionário vê o conteúdo Na língua dos gringos ali Mas, cara Sinceramente Não adianta nada você dificultar o jogo Se você não traz inovações para o jogo Só vai fazer perder o público no jogo Então, é isso Bom, rapaziada Eu já tinha encerrado o vídeo Porém Conteúdo adicional aqui no final Tô adicionando aqui Conteúdo adicional O parceiro Gap aí Que mandou no grupo do WhatsApp, rapaziada Que Cara É pior do que vocês imaginam, rapaziada Não foi só O olheiro que mudou, rapaziada Não, mano Não é possível Olha só Que absurdo que aconteceu, rapaziada Eu cliquei aqui Para ver se estava na minha conta mesmo E tipo Qualquer olheiro que você usar agora, rapaziada Seja olheiro comum Raro Ou lendário Olha Como que vai estar para comprar os jogadores, rapaziada Não, mano Por diamantes, cara Como é que eles querem que a gente gaste diamantes Isso é muito difícil de conseguir diamantes no jogo, cara Mano Não, não Eles estão de sacanagem, cara Não é possível Caramba, mano O que que eles fizeram Não é possível, rapaziada Enfim, rapaziada Compartilha esse vídeo aí, galera Para ver se chega na FTG Para eles Se terem conta do que eles estão fazendo, né, rapaziada Os caras estão estragando o jogo, mano Os caras estão estragando o jogo E só vão perder público Então compartilha aí o vídeo, rapaziada Deixa o like aí para fortalecer Para o vídeo pegar um engajamento grande aí Para poder chegar na FTG Para eles melhorarem o jogo, mano Para eles melhorarem o jogo Senão Senão vai Vai falir no máximo uns 3 anos, rapaziada Então é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Valeu, fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau